Se existe uma época do ano que Dublin fica extremamente bonita, é durante o período natalino, então estou indo para o centro da cidade para mostrar toda a decoração de Natal para vocês. Natal para vocês. E eu acho que o Natal é a época do ano mais importante aqui da Irlanda, quando a gente fala de festividade, porque a cidade fica extremamente decorada. Eu não conheço um irlandês que não fique muito animado com o Natal, e não só a cidade fica muito decorada, como as pessoas também capricham bastante na decoração das suas casas. E se você se pergunta de onde que vêm essas luzes que projetam nos prédios, elas vêm de vários pontos. Tem essa daqui, que está projetando naquele paredão, projetando ali em cima também. Tem uma ali embaixo, que é o que está projetando naquele muro. E o nome desse projeto é Dublin Winter Light, as luzes do inverno. E só depois que eu me mudei aqui, Fernando, que eu fui entender de fato o motivo das luzes de Natal, na importância das luzes de Natal, porque não só aqui, como em todos os países do Hemisfério Norte, o Natal acontece durante o inverno. E nessa época do ano, a incidência de luz solar é muito menor. O nascer do sol é muito mais tarde, o pôr do sol é muito mais cedo. E aqui o aplicativo do tempo está dizendo que o nascer do sol amanhã vai ser às 8h23 da manhã, e o pôr do sol vai ser às 6h08 da tarde. E a cada dia que passa, o nascer do sol atrasa em mais de 2 minutos, e o pôr do sol adianta em 2 minutos, até a gente chegar no ápice do inverno, lá para janeiro, fevereiro. A gente está na Henry Street agora, a gente se concentra em várias lojas, mas quando o assunto é decoração de Natal, nenhum supera esse shopping aqui. E esse estilo com decoração de luzinha pisca-pisca é muito tradicional aqui também, mas esse não é o único estilo. Todos os prédios do governo têm umas projeções de luzes muito bonitas, e cada prédio tem uma projeção de luz diferente. e cada prédio tem uma projeção de luz diferente. E aqui atrás de mim está a Trinity College, e eu acho que essa tem uma das decorações mais bonitas de toda a cidade. Em primeiro lugar, porque o prédio em si é muito bonito, a decoração chama bastante atenção, uma cor roxa, com bastante detalhes ali de neve, de Natal. E eu acredito que o fato de estar localizado numa rua onde tem muito movimento de ônibus, de trem, de pessoas também, traz um charme todo especial para essa região, para esse prédio, para essa decoração. E quando eu vim gravar esse vídeo, faltando assim uns 10 minutos para eu sair de casa, com o roteiro pronto, os cenários que eu ia gravar já, coincidentemente, ou não, a minha esposa estava no TikTok, e apareceu um lugar, uma praça aqui chamada Marion Square, que a decoração está assim, num outro nível. E eu não tinha colocado no cronograma para poder filmar para esse vídeo. Então, eu estou indo para lá agora. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas olha só a fumacinha sendo a boca. Está bastante frio. Caraca, hein? Está sinistro mesmo, hein? Vamos ver se está aberto o parque. Eu acho que está aberto, porque eu vi umas pessoas ali do lado de dentro. Está muito promissor, hein? Está para ser assim um top 1 disparado. Olha que coisa linda aqui atrás de mim. E tudo isso, isso daqui é uma parede normal que está aqui o ano inteiro. E é só uma projeção que está vindo dali. É muito mágico. Realmente está diferenciado. A experiência está sensacional. Eu até achei que precisasse de ingresso para poder entrar aqui. Mas não, não precisa de ingresso. Aparentemente, o cara foi muito legal, me deixou entrar. Porque tem alguns Christmas Markets, né? Que você precisa fazer o agendamento. É o ingresso, mas você não paga. É de graça. Então, pelo nível, tem até gente ali trabalhando, te desejando um Feliz Natal. Eu acho que sim, mas o cara chegou e falou, mano, vai lá, vai lá. Está de boa, curte aí. E estou curtindo, está muito legal. Eu sei que no vídeo não vai dar para ver direito, mas tem várias luzes aqui projetando no céu. E dá para ver bem pouquinho, né? E parece que são estrelas cadentes caindo do céu. E tudo que eu mostrei até agora foi bem no coração da cidade aqui, andando pelo centro. Eu vou sair um pouco, vou para Docklands. Eu quero mostrar mais duas atrações. Tem um prédio muito bonito e tem uma outra atração que eu vou falar, não vou falar. Eu vou falar assim, é uma ponte que a iluminação dessa ponte é algo assim surreal. Então, vocês vão ter uma relação, eu moro no Guar. Eu vou falar assim, é um prédio muito bom. Se você está gostando desse vídeo, poxa, deixa um like aqui embaixo. Melhor, deixa um comentário. Eu adoro quando vocês deixam um comentário aí falando vídeo, perguntando alguma coisa. Eu respondo com o maior prazer. E mostre para os seus amigos também. Aquele amigo que está pensando em ir para a Irlanda, manda o vídeo para ele. Ou então um parente, alguém que não sabe, né? Só quer vir morar no exterior, mas não sabe para onde ir. Pô, mostra o meu canal para esse teu amigo, para esse teu parente, enfim. E por hoje eu vou ficando por aqui. Já andei pra caramba, já são quase 10 horas da noite. Vou para casa descansar. Amanhã estou de folga no trabalho, graças a Deus. E é isso, quinta-feira que vem, a gente se vê novamente. E aí, cara, até o caminhão de lixo está decorado, hein? Olha que beleza. Já viram o caminhão de lixo preparado para o Natal? Aí, nota 10, cara. Curti demais, hein? Fui! Tchau, 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 tchau.